Bem-vindos, bem-vinda aqui à live de hoje, aqui ao podcast, não ao live, ao podcast. E vamos começar já em um, dois, três. Até já. Ora, aqui estamos, outra vez, dia 15, como prometi, dia 15 cada mês, uma pessoa nova aqui comigo, no podcast IC, e hoje tenho a Rita Carvalho. Olha, eu sou a Marcos Borralho, empreendedora digital, aqui na área do coaching e mentoria de business, e estou com a Rita Carvalho, conhecida aqui entre nós, mas ela vai já se apresentar, não é sim, Rita? Bem-vinda. Olá, muito obrigada, uma falta aqui pelo teu convite, aqui do teu podcast, e parabéns aqui para este novo projeto, porque tu és a mulher dos projetos. Estás sempre com um outro projeto. Obrigada. Rita, eu conheço-te já há algum tempo, nunca te vi pessoalmente, coisa engraçada, estava a pensar, apesar de já estarmos aqui há tanto tempo. É verdade. Mas nunca te vi pessoalmente, mas aqui no online já somos conhecidas há algum tempo. Diz-me, qual é a tua área e o que é que tu fazes? Ok, portanto, eu sou a Rita Carvalho, como tu já disseste, e eu tenho dois projetos neste momento, portanto, eu tenho a minha empresa aqui mais ligada a esta área de marketing de conteúdo e de copywriting, onde eu faço aqui, essencialmente, aqui conteúdos escritos, e depois, além disso, também divido o meu tempo aqui com esta área do ensino online, onde tenho também aqui um projeto que é a Academia de Conteúdo, onde dou formações de escrita digital, marketing de conteúdo e copywriting, e onde também dou aulas aqui online, na pós-graduação aqui da Cessoria Política e Comunicação Estratégica da Universidade Autónoma de Lisboa e, portanto, acabo por estar aqui em diferentes áreas, mas todas se conjugam, porque lá está aí também dou formação nas minhas áreas profissionais. E, bem, é um palavrão enorme aí que eu tenho tempo para dizer. Diz-me outra vez o que é tão grande o nome. Que nome? A pós-graduação. A pós-graduação. Neste momento eu estou a dar aulas é a Cessoria Política e Comunicação Estratégica. Ok. Isso fala de quê? Portanto, prepara quem trabalha em gabinetes de comunicação ou departamentos de comunicação, portanto, para fazer campanhas aqui na área política, como, por exemplo, quem trabalha em câmaras municipais, ou seja, está de alguma forma associada a esta área política, e trabalha, por exemplo, na função pública, na administração pública, a preparar não só aqui campanhas, campanhas políticas, como também a fazer a comunicação aqui para políticos, ou neste caso das câmaras, ou dos gabinetes onde estão inseridos. Olha, que coisa tão interessante. Diz-me que aqui ninguém nos ouve. Tiveste alguém interessante nos últimos tempos? Tivemos uma leção ainda agora, não é? Apareceu alguém interessante. É assim, nós temos aqui tido até várias surpresas aqui com as campanhas aqui, não é? E eu acho que a grande surpresa tem sido o Chega, não é? A subida aqui do Chega. Mas onde eu destaco, se queres que eu te diga, em termos até de copywriting ou em termos de campanhas políticas que acabam por ser um pouco diferenciadoras e disruptivas, acaba por ser muito aqui da iniciativa liberal. Isto, na minha opinião, que acabam por ter as campanhas que realmente acabam por chamar aqui mais a atenção. Pois os outros partidos políticos acabam por ser, acho, muito semelhantes. Às vezes tudo, até as mensagens acabam por ser muito semelhantes. O que, para o eleitorado, muitas vezes também acaba por soar tudo muito igual. E, portanto, eu acho que aqueles partidos políticos têm a capacidade de se diferenciar na publicação, são aqueles que também conseguem aqui chamar mais a atenção aqui para os seus programas e para as suas ideologias. Mas nós também temos que ter consciência que nós vivemos num país que é conservador e que a maior parte das pessoas vota, mas vota porque já vota há muitos anos naquele partido. E aí, muitas vezes, nem lê o programa, muitas vezes nem sabe o que é que o partido defende. Vota nas pessoas, porque nós votamos também muito nas pessoas, mas também vota porque é fiel a um partido ou é real a um partido. Portanto, lá está. A intenção de voto pode ter aqui vários fatores para além das campanhas políticas. Olha, a brincadeira muito interessante é que tu estás a lecionar e espero que tenhas a estudar e estejas a ter muito sucesso, porque deve ser mesmo muito, muito interessante. Porque é aqui que eu pulo atrás da orelha. Ora, o que é que levou, deve ter sido um convite, creio, que te levou a lecionar uma coisa que sai um bocadinho da tua área, ou não? Não. É preciso dizer que o que eu estou neste momento, tanto a pós-graduação, aqui tem várias áreas. Mas eu entro exatamente no módulo de comunicação e marketing político, onde dou escrita digital, copywriting e linha editorial para redes sociais. O que é que eu faço? Eu dou as minhas áreas de especialização, mas adaptada a contexto político. Portanto, basicamente é isso. Mas eu não dou campanhas políticas. Portanto, não sou eu que dou essa área. Para isso existem outras pessoas com muito mais experiência no terreno, não é? Que já desenvolveram aqui, ou que já foram chefes de campanha. No meu caso, eu dou exatamente as áreas onde eu domino, que tem a ver com esta área de escrita digital. Ou seja, quando nós escrevemos para canais digitais, quais são as boas práticas que nós devemos ter aqui em conta, não é? E depois também em termos de copywriting, o que é que é importante ter em conta no desenvolvimento aqui, por exemplo, de slogans, de assinaturas de campanha ou de comunicação que fazemos depois também aqui nas redes sociais ou em todos os materiais. Portanto, porque também eu tenho uma sensatura em relações públicas e publicidade. Portanto, o que eu vou buscar é a base e depois aplicando a um contexto político, ou seja, dando exemplos aqui na área política. Ok. Então, segundo a tua experiência, é igual. Eu, uma falda, escrever para as redes sociais, um político ou um cantor, alguém ligado ao desporto, escreve, aprende tudo. A base é toda igual. Não, a base é a mesma. Quando nós escrevemos para personalidades públicas, como é óbvio, vamos beber o que é que é a personalidade também e a identidade e os objetivos daquela personalidade pública. E aí, tanto pode ser um atleta de alta competição, como pode ser um político, não é? Aquilo que é que nós temos que ter aqui em conta do ponto de vista de quem faz comunicação, não é? Comunicação para alguém. É ter em conta quais são os objetivos, qual é a ideologia dessa pessoa, quais são as causas que ela também acredita. Porquê? Porque a comunicação é o reflexo dos valores e, lá está, da mensagem, neste caso o político que quer levar aqui aos seus eleitores. porque é assim, nós, por exemplo, em copywriting falamos muito em produtos ou serviços, mas eu posso promover causas ou ideias e quando estamos a falar na área política eu estou a vender as minhas ideias, eu estou a vender o meu programa político, eu estou a vender aquilo em que eu acredito, que tem muitas vezes a ver com a ideologia do partido. E, portanto, é essa comunicação que depois vai atrair ou não as pessoas que se identificam com a minha mensagem e, portanto, a base é a mesma. Agora, o que é que nós temos que ter em conta? É para que pessoa é que nós estamos a escrever, porque é completamente diferente. Por exemplo, eu fazer as redes sociais do André Ventura, que tem uma comunicação muito mais polémica, muito mais acutilante, do que, por exemplo, eu fazer aqui trabalhar por um político que se calhar é mais consensual, é mais moderado, é mais diplomata. Portanto, isso tem a ver exatamente, mas, repara, isso é válido para todas as áreas quando tu trabalhas para um SEO, para um atleta, temos sempre que ir beber o que é que o que é a personalidade, o que é que é a identidade, o que é que essa pessoa acredita e defende. E depois falar pelas palavras dessa pessoa, não é? Muito giro, muito giro. Então, e se... Eu não sei quais são as tuas cores políticas, mas não interessa focar-me. Também não vou, não vou voar aqui. Se é um partido que tu não gostes de nada, viesse contigo e dissesse, nós queremos, trabalho connosco, a desenvolver a nossa comunicação de modo a chegarmos mais longe no eleitorado. Aceitarias? Olha, aí tem muito a ver com o que é que o partido defende. Se for muito contrário a tudo aquilo que eu defendo e que acredito, provavelmente ele recusava sendo Rita. Enquanto trabalhei em agência de comunicação, eu sempre trabalhei para marcas e empresas, quer eu realmente acreditasse no que eles defendiam ou não. Porquê? Porque acima de tudo, um profissional de comunicação, o que é que ele tem que ser? É um profissional que tem que ter a capacidade de comunicar exatamente aqui a mensagem da empresa. E aí não passei pelo meu lado pessoal, porque, repara, quando tu trabalhas para alguém, tu não tens que estar de acordo com tudo aquilo que a pessoa defende e com tudo aquilo que ela diz. O que é que tu fazes? És tu o intermediário. É aquela pessoa que te fazes a ponto, ou seja, alguém que te contrata, tu fazes a ponto entre essa pessoa e a audiência dela. Então, eu não tenho que estar necessariamente de acordo com tudo o que aquela pessoa pensa, diz ou faz. Agora, se repara, se for um partido que é completamente contrário a tudo aquilo que eu defendo, possivelmente eu pensava duas vezes ser o melhor cliente para mim. Ok. Interessante. No entanto, achei que essa seria a tua resposta. Mas fiquei aqui a pensar na algo que tu disseste. Porque eu, enquanto profissional da área do marketing, só trabalhei com marcas que me dissessem alguma coisa, porque eu me identificasse com todas as outras. Eu descartei. E agora tu viesse dizer o contrário. Se alguém te vem e quer te contratar e tu não tens que acreditar na marca, tens é que sim, colocares-te na posição dele e vender. Mas é um bocado complicado, não? Não, eu acho que, repara, é agência, não és tu que escolhes as marcas com as quais tu queres trabalhar. É preciso perceber que eu não, quando comecei, eu não comecei como empreendedora. Ou seja, eu não comecei a trabalhar por conta própria. Eu fiz toda a minha carreira durante 20 anos em agência. E quando tu estás em agência, tu trabalhas os clientes da agência. Portanto, não és tu que escolhes os clientes. São os clientes que escolhem a agência e depois dentro da agência é alguém que decide que és tu que vais trabalhar com aqueles clientes, porque obtens mais experiência, obtens muito mais afinidade com aquelas áreas. Agora, teres afinidade com uma área não quer dizer que trabalhes com... Tenhas afinidade com todos os clientes, todas as marcas e todas as empresas daquela área. Mas se tu és um bom profissional, tu o fazes. É um bocadinho como os contabilistas e outros, percebes? Ou seja, aqui, se tu fores um bom profissional, tu tens essa capacidade realmente de fazeres um bom trabalho para uma empresa ou para uma marca e não tens que estar 100% de acordo com tudo o que é que a marca diz, faz ou defende. Porque tu não és tu que dás a cara. É preciso perceber isto. Tu, quando és um profissional que trabalha para marcas, tens que colocar o teu ego de parte daqui. Não está em causa aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo, mas sim a marca para a qual eu trabalho. Então, como não sou eu que tenho que dar a cara, quem dá a cara é o responsável da empresa ou da marca ou a personalidade, portanto, o que é que eu tenho? Eu tenho que compreender o que é que ele quer transmitir, quais são os objetivos que ele pretende atingir também, não é? Aqui, e depois conhecer muito bem a audiência para a qual ele vai falar para poder adaptar aqui o discurso, poder adaptar a mensagem. E, portanto, basicamente esse é o papel de um profissional de comunicação. Portanto, reparem, numa agência seria muito difícil só trabalhar com clientes com os quais te identificas. É verdade. E isso mesmo quando o cliente não concorda com a vossa agência, não é? Abordagem, isso acontecia? O que é que tu queres dizer com a nossa abordagem? Ou seja, nós criávamos uma estratégia e, aliás, tantas, como acontece com os caninos, porque eu sempre trabalho com os caninos e dizem que o caminho não é por aí, eu preferia assim e tu dizes, não, não, eu estou a ver. A estratégia é esta e é do garantia que vai correr bem e do outro lado o cliente não quer. Sim, mas isso é o dia-a-dia de uma agência, porque, repare, o cliente contrata, normalmente quando o cliente contrata uma agência quer dizer que, de alguma forma, gosta do trabalho daquela agência. Porque, repare, existem N agências ou N profissionais aqui no mercado, não é? Vamos falar também aqui de freelancers ou profissionais liberais. Portanto, quando o cliente escolhe que quer trabalhar contigo é que, de alguma forma, se identifica com a tua comunicação ou com a comunicação que tu fizeste para outros clientes. Portanto, é óbvio que quando o cliente te pede, depois, te contrata e te pede uma proposta e tu vais apresentar a proposta, ele não tem que concordar 100% com a tua proposta, nem tem que seguir 100% a tua proposta. Agora, há uma coisa que tu tens que saber quando tu estás do lado da agência ou do lado profissional, é que não és tu que também vais impor ao cliente. Então, passa muitas vezes por um processo de negociação, tu mostras que poderá ser o melhor caminho, mas a decisão final é sempre do cliente e, portanto, se o cliente não quiser seguir aquele caminho, não és tu que vais impor, portanto, é a sua vontade. Não é? Então, é isso que, ou seja, nós que contribuímos para alguém, temos que meter o nosso eggnobles. Isso, para mim, é que tem que ficar muito claro. Agora, se o cliente contrata é por alguma razão. É porque tu tens de aparecer nessa área, é porque ele também te admira de alguma forma ou viu os resultados que tu fizeste para outros clientes. Então, eu acho que isto passa sempre por um processo de negociação. Há muitos clientes que sim, que aprovam à primeira. Podem aprovar até à primeira uma estratégia, mas são mais aqueles que tu realmente tens muitas vezes que passar por um processo de negociação. E depois é preciso também aqui perceber uma coisa. Muitas vezes o cliente, o que tu estás a apresentar é tão disruptivo por aquilo que ele está habituado, que aquilo é um choque, aquilo muitas vezes é a primeira reação. Então, muitas vezes tu vais ter que trabalhar o cliente de forma mais por etapas, porque ele provavelmente ainda não está preparado para fazer aquilo que tu lhe estás, o desafio que lhe estás a avançar ali naquele momento. E, portanto, vai passar também por um processo de educação para o cliente até que ele consiga realmente perceber os benefícios de seguir por algum caminho. Agora, atenção que há aí uma palavra que tu disseste, é assim, eu nunca consigo garantir. Porque isto não é matemática, esta área da comunicação, há áreas que sim, mas esta área da comunicação, tu nunca, porquê? Porque há muitos fatores externos, há muitas variáveis a ter em conta para nós termos aqui uma campanha bem sucedida e os resultados, chegarmos aos resultados. E, portanto, muitas vezes dependemos de fatores externos. Então, o que nós podemos dizer é que pela nossa experiência do mercado e a trabalhar com outros clientes, nós temos, tipo, bons resultados com aquele tipo de ações, aquele tipo de iniciativas ou com aquela estratégia, ou porque consideramos que poderá ser o caminho mais interessante para ele conseguir emitir mais resultados. Agora, só depois de implementarmos é que poderemos avaliar se é preciso fazer ajustes ou não, exatamente, nesta nossa estratégia. Porque lá está, nós dependemos do público, do público-alvo também, das pessoas que realmente também aderirem muitas vezes ali à nossa ideia. E depois também a empresa tem muito a ver, lá está, com o posicionamento da empresa, com a notoriedade que a empresa tem, com a autoridade que a empresa tem no mercado. Porque muitas vezes ainda é preciso fazer esse caminho antes. Repara, se ninguém conhece a empresa, vais levar mais tempo até muitas vezes ver resultados, não é? Porque há um trabalho que tens que fazer ali, de dar ainda a conhecer, não é? De aumentares a notoriedade e a autoridade, muitas vezes antes de teres ali resultados. Mas lá está, cada caso é um caso. Olha, Rita, obrigada por teres corrigido. É verdade, nós não garantimos. Nós podemos, com a nossa experiência, perceber se o caminho é por aqui ou não. Mas é verdade, garantir só a estatística é que nos pode dizer alguma coisa. Tu já referiste que trabalhaste numa agência, era uma multinacional, certo? Não? Eu trabalhei em quatro agências, atenção, eu trabalhei já em quatro agências antes. Trabalhei em quatro agências e foi desde agências de 10 pessoas a 100 pessoas. E uma delas estava em Espanha, onde eu era responsável pelo escritório aqui em Portugal. Ok, e essa foi a maior que tu trabalhaste? Não, não foi a maior. É preciso perceber que eu cheguei a trabalhar cá em agências com 100 pessoas. Por exemplo, eu trabalhei para a agência e que era afiliada aqui do grupo Edelman, mas era em Portugal. E neste caso, da agência espanhola, o que é que acabava por acontecer? Era um pouco diferente, porque todos os clientes eram internacionais, ou seja, eu não tinha um único cliente em Portugal, mas o que eu fazia era a comunicação dos clientes aqui para Portugal e, portanto, todos os clientes eram internacionais. Portanto, era o que a diferença das empresas portuguesas é que muitas vezes trabalhamos aqui as empresas e clientes em Portugal. Neste caso, eu praticamente trabalhava mais em marcas internacionais, onde eu fazia a comunicação para Portugal. Ok. O que é que levou a sair desse caminho? Olha, primeiro o trabalho de agência para quem... Agência de comunicação, atenção, é preciso dizer, porque há um tipo de agência. O trabalho de agência de comunicação é um trabalho muito exigente e que realmente tens que dedicar muito de ti e dar muito de ti, o que quer dizer que eu cheguei a um ponto na minha vida, e foram 20 anos, atenção, não foram dois nem três, foram 20 anos, onde eu senti... Primeiro, eu já era responsável pela escritória em Portugal e, portanto, já era uma pessoa muito experiente e, portanto, basicamente, bastava pegar na minha experiência e poderia estabelecer-me por conta própria até aqui em Portugal, mas, basicamente, foi porque trabalhava muitas horas, tinha que abdicar muito na minha vida pessoal também e chegou um momento em que eu achei que merecia mais e merecia melhor, que era poder ter mais tempo para mim. Portanto, foi muito por razões aqui pessoais, porque o trabalho de agência é líderes com muita pressão, são muitos clientes, são muitos prazos por cumprir e, neste caso, é um trabalho mesmo muito desgastante, é desgaste rápido, portanto, rapidamente tu chegas ali a uma fase em que vives-te para trabalhar e não trabalhas para viver. E houve uma fase na minha vida em que fez mais sentido, realmente, eu queria ter mais tempo para mim, queria ter a liberdade de escolher os meus projetos, como tu dizes, poder só trabalhar com clientes com os quais eu mais me identificasse e não tem nada de errado em trabalhar outros, mas eu é que queria dar esse passo, mas, mais do que isso, tinha a ver com o estilo de vida que eu queria para mim, que era ter mais tempo, ter mais tempo para estudar, para aprender, para viajar e poder trabalhar também aqui de forma remota. Então, teve a ver com uma decisão também muito pessoal, de sentir que queria ter outro estilo de vida. Olha, então, uma pergunta de acordo com a tua resposta, eu acho que já sei qual é. E se agora uma grande empresa, uma grande agência de comunicação, viesse-te comigo e dissesse, comigo não, perdão, contigo, e dissesse, Rita, nós queremos, tu venhas gerir a nossa empresa que nós vamos gerir em Itália. Vai abrir uma empresa em Itália e nós queremos, ou seja, estou responsável. Aceitarias? Eu acho muito curioso que tenhas escolhido Itália, porque Itália... Eu também estou a viajar muito em Itália. Exato. E sabes o que é que eu acho curioso? Porque eu provavelmente aceitaria, e até te vou dizer porquê. Porque eu tenho, no meu quadro de visualização, eu adorava ir um dia viver para a Itália. É mesmo, sabes, é daqueles países onde eu me sinto sempre em casa, e depois pela localização muito central, ali próximo também de outros países, mas eu identifico-me com cultura com as pessoas, com a linha, e não falo italiano, atenção, mas eu acho que gastronomia, eu acho que realmente é uma cultura muito rica. E portanto, eu adorava um dia poder viver em Itália e nunca tivesse a possibilidade. Provavelmente seria através desse convite. Portanto, aí teria a ver exatamente com o desejo tão grande de viver aqui em Itália, que eu até aceitaria, até para passar por essa experiência. Eu nunca digo que não. Eu acho que tem muito a ver com o que é que faz sentido para ti naquela fase da tua vida. Eu não sou daquelas pessoas que sou assim muito radical, até porque a minha vida já deu-me muitas voltas. E às vezes não és tu, tu não controlas tudo na vida, não é? Portanto, muitas vezes tens que ir ajustando também às várias condicionantes aqui da vida, ou à forma como as coisas depois acabam por correr. Mas por esse desejo de viver em Itália, provavelmente até é aceitável. É uma oportunidade. Essas poucas pessoas que eu sigo, e eu vejo que tu... Eu também gosto muito de Itália. Ah, eu adoro. E vejo que, de vez em quando estás lá, e passas assim grandes temporadas. Parece-me que passas grandes temporadas. E para quem trabalha no online, é oportunidade. Gostava de passar mais. Ainda não... Neste momento tem sido mais curto, mas adorava. Adorava ter uma experiência de estar lá a viver. Sem dúvida. E conheces grande parte do país, ou só... Não, eu... Não, eu... Assim, Roma já estive duas vezes, e da última vez que estive, onde sim, passei quase um mês, foi no norte de Itália, que é extremamente rico, porque tudo do norte de Itália, desde... Portanto, eu tinha... Estava em Milão, e a partir de Milão fui conhecer Verona, eu já conhecia Veneza também. Ou seja, tens ali o Lago de Como, ou tens Porto Fino, tens Génova, tens ali... Ou seja, tu tens tantas cidades ali para conhecer, que realmente... E é muito fácil tu depois deslocares-te no país, seja de carro, seja de comboio, portanto, é tudo muito... É seguro, muito fácil de conhecer. E para além disso, também já estive em Florença, noutra altura, que é uma das minhas cidades também aqui da eleição. Curiosamente, nunca fui para o sul da Itália. Ainda tenho que explorar essa parte. Portanto, o da Iveste, estás a ouvir um convite aqui para a Rita, no sul da Itália, não é? Quem sabe? Nunca se sabe. Quem sabe? Nunca se sabe. Olha, andando aqui um bocadinho, mas dentro da mesma área, eu sei que tu tiveste um blog ligado à imagem profissional, certo? Quero desenvolver um bocadinho esse tema. O que é que é a imagem profissional e como é que ela se aplica e, já agora, como é que nasceu a ideia do blog? Olha, eu sempre fui... Eu já trabalhei muitos anos também na área da moda e em termos de clientes, cheguei a trabalhar clientes também muito na área da beleza, de moda. Como deves calcular, em 20 anos eu trabalho a mais de uma centena de clientes, trabalho em turismo, quase todas as áreas. Mas sempre gostei muito desta área de imagem, de estilo, isso é uma coisa que... É um gosto pessoal, já dá muitos anos. E na altura, portanto, eu sempre trabalhei, também não sei se sabes, mas para quem trabalha, nomeadamente, nesta área de suria de imprensa, ou seja, faz a suria de imprensa para responsáveis de empresa, muitas vezes somos nós que acabamos por orientar a pessoa, nomeadamente, na sua imagem. Porquê? Porque eles vão dar entrevistas para a televisão, vão ser fotografados, temos sessões fotográficas que somos muitas vezes nós que organizamos para vídeos, para tudo mais, e somos nós muitas vezes que temos que preparar estes profissionais, no sentido de qual é a imagem, para a ação fotográfica, ou quando vai à televisão e tudo mais. Então, eu já trabalhava um pouco nessa área, e depois, quando comecei a trabalhar aqui por conta própria, como sempre foi uma área que eu gostei muito, eu fui fazer uma formação específica mesmo em imagem, aqui em... em assurir de imagem, imagem aqui também profissional, porque já era uma área que eu gostava muito e que era complementar a esta área aqui de comunicação quando tu trabalhas nomeadamente aqui com especialistas, não é? Seja um CEO, seja uma nutricionista, um coach, tudo mais. E quando fui fazer essa formação, foi quando surgiu, olha, eu podia ter um blog e até escrever sobre estes temas, porque eu gosto de escrever, não é? Também já não é segredo nenhum, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e escrever sobre um tema que para mim também acabava me apaixonar que tem a ver com esta área de imagem, do estilo, de tudo, e foi assim um bocadinho que nasceu esta ideia deste blog, foi desta formação que eu fiz, eu gostava muito daquela área que complementava já a minha, não é? E surgiu a ideia do blog e depois do blog acabei por começar a escrever aqui para a média, neste caso, para o Dinheiro Vivo, sobre este tópico aqui de imagem profissional e porque a imagem profissional, é porque em Portugal o que é que existia na altura? Isto foi em 2013, é preciso a gente quase passar há 10 anos atrás. Havia muitos blogs de moda, mas eram muitos blogs de moda em que nós víamos as bloggers que usavam aquela roupa, aqueles acessórios, aquela mala, e que faziam reportagens fotográficas. E o que é que haveria? Havia uma lacuna no mercado português que é, então, e eu que sou uma mulher que não tenho 20 anos, não tenho aquele tipo de corpo, não tenho aquela idade, quer dizer, aquilo funciona bem naquela blogger, mas então e para mim? Então o que eu fazia não era um blog onde eu, ou seja, não havia uma única fotografia minha, é preciso dizer isto que era um blog quase de moda e de estilo, mas não havia fotografia minha, mas onde eu exatamente escrevia artigos em que, independentemente da tua idade, da tua forma física, de tudo, tu podias ir buscar ali conselhos que era que eu podia te ficar bem para ti ou como é que tu podias identificar. Por que é que acontece muito aqui nós que somos mulheres? Nós temos muitas vezes inseguras com a nossa imagem. E então muitas vezes o que nós tentamos através da roupa ou através dos acessórios é disfarçar aqueles pontos que nós consideramos mais críticos, mas o que é que nós queremos acima de tudo é nos valorizar. A roupa serve para nos valorizar, não é? E valorizar não é ter lá a marca, a XPTO, é nós sentirmos desconfiados quando vestimos uma peça de roupa, não é? Ou quando usamos maquilhagem, e isso agora cada um sabe de si. Por exemplo, tu não gostas de usar maquilhagem, certo? E é para a opção? Calhou. Não sei dizer, em pequena usava muito porque eu fazia balé e nós nos espetáculos tínhamos, aquilo era carradas, acho que eu ia pela cara. Acho que é por usar óculos. Ah, ok. Não te sentes muito confortável. Não. Mas o que eu reparava mesmo e depois porque eu também comecei a ter clientes nesta área é que a maior parte das mulheres gasta muito dinheiro mas depois é aquela frase de não tenho nada para vestir. Ou seja, eu guardo a roupa barrotário mas muitas vezes acho que não é nada para vestir. Então isto muitas vezes é orientar a pessoa de fazer compras mais inteligentes que é ok. Quais são os contextos que tu vais usar aquela peça porque se não tiveres como usar aquela peça ela vai depois ficar parada ali no teu armário e não vai fazer nada. Depois ter peças que permitam maior possibilidades de conjugações. Porquê? Porque se eu tiver peças que combinam bem com o que eu tenho no guarda-roupa é óbvio que vou usá-las muito mais vezes e depois que tenham a ver exatamente que respeitem ou que pelo menos valorizem o nosso tipo de corpo. Cada pessoa há quem seja alta há quem seja baixa há quem seja magra há quem não seja há quem tenha mais curvas e há quem tenha todas nós mulheres temos partes do corpo com que se calhar lidamos menos bem. A gente diz assim ai não gosto das minhas pernas não gosto dos ombros não gosto dos braços há sempre ali uma parte qualquer. Então como é que nós podemos usar a roupa também para nos valorizar? Então tinha a ver muito com esta vertente também de confiança de autoestima e de muitas vezes as pessoas que trabalham e trabalham em determinados cargos que têm uma vida social e têm várias solicitações portanto podem dar uma palestra num dia como uma entrevista como têm eventos sociais também aqui orientá-las nesse campo também em função daquilo que elas querem transmitir da sua personalidade porque se não parecemos que isso vê-se muito nos executivos parece que estão todos de farda. É verdade. E isso não tem que ser assim. A mim é o cabelo não se vê porque agora há bocada que eu reparei que eu não esqueci de levantar a cadeira e estar aqui mais alto eu estou com uma t-shirt dos Ramones dos Ramones exatamente e uma calça aos quadrados não interessa não sei mas a mim é o cabelo ainda há bocada a olhar os patriciados nunca mais crescem porque cortaram muito a franja e ela nunca mais cresce e quando vi com o corte me deram radical e tem seis pozes não fica bem eu sei que fica melhor uma franja mais comprida e para mim o ponto é o cabelo se não está bom é aquilo que me incomoda mais os óculos já usei lentes de contato mas estou numa fase que tudo que é lentes de contato eu não vejo bem com elas por isso também é engraçado é o cabelo focando nisso tu disseste achei interessante terem vocês pensava que era alguém ligado à moda que trabalhasse essa parte do que a pessoa vai vestir e as pessoas aceitam como um agrado o que tu daste encontras pessoas que não sabem mesmo o que vão vestir ficam perdidas essa tal falta de confiança que tu falaste olha tens vários tipos de situações tens aquela pessoa que realmente muitas vezes passa até por uma mudança de corpo por exemplo muitas mulheres quando são mães aquilo passa por uma grande mudança e depois não aceitam o novo corpo que têm ou seja elas têm dificuldade em lidar com aquele novo corpo porque elas sempre se viram de outra forma então isso tem muitas vezes joga muito com o psicológico da pessoa às vezes há mudanças de vida ou porque tu engordas mais 20 quilos ou porque por exemplo num caso um responsável da empresa que estávamos aqui a falar quando tu vais à televisão há coisas que é de evitar usar como por exemplo aquelas riscas fininhas então o que tu dás é orientações tu não impões nada a ninguém tu dás orientações olha o que pode resultar melhor porque repara as cores também transmitem mensagens as cores transmitem emoções não é? portanto e não é à toa que agora se vê muitas produções ali no Instagram em que está tudo de vermelho de repente está tudo de vermelho para passar aquela imagem da mulher empoderada e tudo mais ou seja às vezes é mais esse tipo de orientação que nós damos e tu também nos políticos vês muito isso não é à toa que eles vestem todos muito o azul escuro que é o azul é acordo da tranquilidade da confiança da harmonia então tem muito a ver com esta orientação que tu dás em função dos objetivos e da mensagem que a pessoa quer passar agora nós nunca impomos nada ou seja a pessoa depois de acordo com o seu estilo e tudo mais e depois é um pouco como aqui na fase da comunicação se calhar se eu disser agora tens que mudar radicalmente tu uma falda vais me dizer é pá nem pensar até eu gosto é de vestir aqui uma t-shirt gosto de estar aqui percebes então às vezes tu também tens que trabalhar isto aqui por etapas porque primeiro a pessoa acima de tudo a pessoa tem que se sentir confortável se a pessoa não se sente confortável ela vai sentir que aquilo não é ela e rapidamente ela vai fugir dali e eu acho que tu já sentes de certeza se te dão uma roupa que aquilo não tem nada a ver contigo tu dificilmente vais manter aquele personagem porque tu sentes que aquilo não és tu até tu tens que ir ao encontro da pessoa eu nem devia dizer isso mas as pessoas não me dão roupa ninguém só o dinheiro é que me compra qualquer coisa o resto ninguém me dá roupa elas sabem que eu tenho um estilo muito próprio e ninguém se arrisca a dar uma peça de roupa é válido a pessoa tem que se sentir confortável a pessoa tem que se sentir confortável então mesmo o trabalho aqui de alguém que venha aqui nesta área de consultoria aqui de imagem a pessoa dá orientações no sentido olha como é que pode valorizar ou naquele contexto específico imagina tu agora estás aqui em casa e estás aqui nesta situação aqui ao vivo mas imagina que és numa entrevista televisão provavelmente irias usar algo diferente e nem é obrigatório ser de laser mas ou seja aqui é importante o contexto também a minha segunda pele é um de laser sempre foi aqui nunca estou mas é é um de laser e eu só queria desmistificar que não é obrigatório ir de laser mas pronto mas é importante também adaptar aqui o guarda-roupa ao contexto é quando nós vamos numa festa de casamento na maneira da mesma forma como nós andamos aqui ao fim de semana então muitas vezes tem a ver com um contexto muito específico mas acima de tudo eu acho que a pessoa tem que se sentir confortável claro que sim olha e esse teu projeto de blog nasceu um livro depois nasceu exatamente um livro porquê? porque neste com o blog o que é que acabou por acontecer? o que é que eu gosto mesmo? é descraver então eu que sim senhor eu gosto de ter esta área da imagem e tudo mais mas eu acima de tudo gosto muito de escrever e o que é que acontece para a maior parte das pessoas que gosta de escrever? ela tem um sonho qual é o sonho? o sonho é um dia poder publicar um livro e eu sempre tive esse sonho ou pelo menos esse desejo mas não sabia muito bem como é que eu ia materializar porque entre nós dizermos olha eu adorava até ter essa ideia e ter as condições para o fazer e naquele momento eu achei que tinha essas condições até porque eu tinha artigos ali no Dinheiro Vivo com mais semelhos visualizações portanto e comecei a perceber até pelas estatísticas do meu blog e pelos contactos que ia recebendo e mensagens privadas de pessoas que depois viam o artigo e que me contactavam que havia interesse pelo tema e portanto o que eu fiz foi lançar um livro nesse tema já com mais de 400 artigos publicados porque não existia nenhum livro em Portugal e portanto eu quando comecei a fazer pesquisa para escrever sobre os temas eles praticamente tinham todos os Estados Unidos eu praticamente só havia artigos e livros nos Estados Unidos e eu achei olha porque não escrever um livro de língua portuguesa sobre este tema e que pudesse ajudar neste caso ele é mais vocacionado tem um capítulo para homens mas é mais vocacionado para mulheres pudesse ajudar mulheres que realmente têm aqui algumas dúvidas e portanto que fosse aqui um pouco a encontro mas ou seja isso teve a ver também com um desejo pessoal olha e apesar de já haver algumas pessoas que estão nesta área continuam a achar que é uma lacuna ainda é não há aquelas que eu sei que existem agora não me vejo o nome está a me lembrar porque eu sei a mesma comunidade que nós mas era muito formal saber vestir alguém de forma informal eu acho que não há porque há parece que não sei se tu sentes isso parece que se segue um estereotipo e tu te encontraste o estilo da pessoa mas não parece que há uns tão visto isto não, não eu acho que aí depende muito não só do profissional mas também do perfil de cliente que te procura não é? Se é um perfil de cliente que é um profissional imagina um diretor-geral da empresa ele provavelmente vai ter necessidades mais para contexto profissional não é? Outra coisa é aquela pessoa que por exemplo teve ali uma mudança que por exemplo foi mãe e ficou ali um bocadinho à toa ou que quer entrar no mercado de trabalho também muitas vezes a pessoa acabou de fazer a universidade e depois quer entrar no mercado de trabalho e vai fazer ali uma mudança de guarda-roupa ou porque chegou ali uma fase na vida dela em que os filhos já cresceram já saíram de casa e ela de repente resolve também cuidar de si então tem muito a ver com o contexto a pessoa procura por que motivo porque ela quer só se sentir bem quer se sentir valorizada ou porque ela também própria num contexto profissional tem várias solicitações e vários contextos em que ela quer estar sentir que está ali sempre à altura e dar ali transmitir ali a sua melhor imagem tem muito a ver com os objetivos de cada cliente agora eu concordo contigo nós somos ainda muito conservadores e às vezes o vestir bem confunde-se com ser formal que é a história do blazer também é a história do blazer mas tu não sabes eu estou de blazer mas estou de calça de ganho e tênis mas era assim que eu trabalhava e depois mas eu sempre adorei de blazer desde pequeno sempre por isso não vou para o parque de blazer se for preciso se me apresenta por blazer eu ponho e é interessante teres falado nisso eu perdi quilos fazia 5 quilos este ano ou procura de ser mais saudável que eu só isso que eu fiz não foi de cabeça nem nada que era só aqui a minha busca interna e achei engraçado quando alguém me disse uma falta que parece estar sempre em turismo porque nós saímos de Lisboa e vestimos de uma determinada maneira tão confortável e eu pensei para mim eu quero esta maneira de vestir em Lisboa também foi um difícil de adaptar mas consegui conseguir estar mais descontraída não estar sempre agarrada lá está aqui eu sei mais conservadora e dei muita coisa muita bota que já não punha saíram do meu mas para mas tu tens a liberdade nós enquanto empreendedoras nós temos aqui um bocado a liberdade de fazer as nossas escolhas agora eu posso dizer eu já trabalhei para empresas na área de agências de viagens de bancos onde existe um dress code quando não existe mesmo tarda estás a perceber então é importante também perceber que estas pessoas que usam todos os dias uma farda depois acabam por descurar muitas vezes o seu guarda-roupa ao fim de semana porque as pessoas já estão habituadas percebes então perdem-se ali um bocadinho perdem-se o sentido de identidade de personalidade não é? porque acabam por ter que se adaptar um dress code que é mais rígido mostra aqui outra vez a minha t-shirt dos Brawlons não é? eu tenho o tipo de t-shirt que eu comprei é a minha porção agora eu só tinha t-shirts lisas eu não tinha t-shirts com padrões sempre tive muita dificuldade e quando jogava a culpa agora eu não tenho mais essa dificuldade às vezes até dizem assim vai cheir assim porque a cor é muita olha e se agora a editora que te ajudou a lançar outros livros que há só pede de ti e se a Rita passou 10 anos a Mona mudou estamos aí numa fase que veste tudo e mais alguma coisa e até depende da pessoa que fica bem e está bem vestida aceitarias o desafio de lançar um livro novo? Aceitaria mas não nessa temática neste momento já não iria escrever sobre essa temática porquê? porque eu considero que o meu livro estamos a falar de 335 páginas eu acho que sobre aquele tema sobre aquele tema o livro está bastante completo eu não sinto necessidade de complementar até porque neste momento eu já não trabalho praticamente de marcas de moda não trabalho de marcas de moda e já faria um livro sobre outra temática mas sim aceitaria o desafio até porque já estou a planear escrever aqui um segundo livro porque precisamente comecei a pensar isto já está quase a fazer 10 anos mas já seria sobre outra temática porque lá está eu gosto muito de escrever e eu acredito que a escrita também é um lado de generosidade ou seja nós quando escrevemos e publicamos nós estamos a partilhar o nosso conhecimento a nossa experiência a nossa vivência com alguém e portanto eu acho que também os livros têm essa missão nós conseguimos passar de partilhar aquilo que nós sabemos com mais pessoas e de forma bastante acessível olha gostei gostei e deste-me aqui uns insights agora muito importantes depois falo aqui contigo em off não é para aqui para o caso olha fizemos as nossas três perguntas adorei mesmo aqui os temas que tu abordaste diz uma coisa copywriting foi uma paixão ou surgiu? olha eu curiosamente eu tenho uma licenciatura em publicidade portanto e eu quando aliás estava no liceu estava na dúvida vou para publicidade ou vou para psicologia sempre gostei das duas ou psicologia ou publicidade também gostava de turismo mas estava entre estas duas e depois de concluir o meu curso acabei a perseguir a vertente de relações públicas que é a vertente das agências de comunicação mas ficou sempre aquele bichinho de ah gostava de ter trabalhado ali numa agência de publicidade o que é que acontecia antes de 2020 os copywriters a figura de copywriters só existia em agências de publicidade fora das agências ninguém ou seja não havia empresas a pedir copywriters praticamente eram tu querias seguir essa carreira teria que ser ali numa agência de publicidade porque estava muito ligado aos anúncios não é de televisão de empresas e tudo mais com 2020 o que é que acontece a pandemia e com a pandemia começa-se a abrir aqui um mercado em Portugal de infoprodutores porque até lá havia alguns mas muito pouco não havia mercado suficiente e quando começa a abrir este mercado aqui de infoprodutores em Portugal começa a haver procura por parte de especialistas de pessoas que realmente façam a comunicação nomeadamente uma comunicação mais focada em venda venda no sentido de levar a pessoa a tomar uma decisão a levar uma ação e é quando começa a haver procura de copywriters aqui tanto por agências de marketing digital como por especialistas então o que é que acabou por acontecer eu praticamente eu já trabalhava como content writer ou seja na escrita de artigos de ebooks e tudo mais e quando surgiu esta comecei a perceber que havia procura em Portugal para esta área de copywriting comecei a investir também mais não só em termos de formação porque eu já tinha algumas bases mas não era uma especialização que eu tinha como também eu também comecei a fazer os meus lançamentos e também daí comecei a ter necessidades porque é completamente diferente nós escrevermos um artigo aqui para o nosso blog ou escrever aqui para uma landing page para uma página de vendas e que logo desse algumas regras ou criar um guião de um vídeo de vendas ou seja são contextos mais específicos então o que eu fiz foi fazer uma especialização numa área que eu já gostava que eu já trabalhava mas não nesta área específica mais focada aqui na área de lançamentos começou por ser para mim depois comecei a perceber que havia muita procura por outros especialistas que lá estavam a lançar os seus cursos estavam a lançar os seus infoprodutos e-books estavam ali à venda as suas mentorias e começou a haver procura tanto que hoje em dia já há empresas em Portugal que pedem copywriters agências de marketing digital e de marketing contigo que pedem copywriters então teve a ver também com este contexto de mercado Ok e estes novos programas de inteligência artificial que te ajudam a escrever e ainda agora está aí um novo self-writing ou self-copywriting vi esta semana que te permite e assim te escrever para ti a nível blog estou falando a nível blog é só para nível blog para trabalhar logo ali o céu sem pensarmos muito o que é que acha achas que está a preencher esse espaço no mercado ou muito pelo contrário está a criar as pessoas numa tendência de erro que acham que vão escrever bem porque na realidade estes programas de inteligência artificial se não deres documentos muito bem muito precisos ele sabe o que tu queres não é? Peraí a pergunta é se vão ser o que é que achas não e tu enquanto copyright o que é que achas qual é a tua percepção destes novos programas não é bem estar a tirar o lugar porque eu acho que não tira é a minha ideia que não tira há quem acha que sim eu acho que complementa há quem acha que a pessoa deixa de pensar muito pelo contrário eu acho que nos exige muito mais porque tu deves utilizar como eu utilizo se não dás um comando preciso ele não sabe o que tu queres e além disso tu tens que saber o que queres e o que pedir porque estás ali com alguma coisa e não sabes se responde à realidade ou não também vai-te criar ali vai-te tornar um profissional não grato porque estás a escrever sobre algo que não é correto então eu queria saber o que é que tu achas deste programa de inteligência artificial se tiveram ajudado se não vieram e se o que é que está a fazer neste momento no marketing se está a ser bom se não está com a percepção olha o que eu te posso dizer é assim é preciso perceber que tu estás a focar mais naqueles naqueles programas tipo chat GPT ou seja sim sim mas inteligência artificial já existe há muitos anos que tem a ver com todas as plataformas de pesquisa e isso posso te dizer que é uma ferramenta valiosa para qualquer profissional de marketing ou de comunicação porque eu quando comecei não existia digital e portanto eu sei e repara nós é que tínhamos quase que adivinhar ou fazer testes de grupo tínhamos que investir imenso em pesquisa de testes de grupo para perceber o que é que as pessoas queriam hoje em dia com qualquer destas ferramentas de forma em minutos tu consegues perceber o que é que as pessoas estão a pesquisar na internet sobre aquele tema o que é que as pessoas pesquisam em concreto que perguntas é que fazem tu vais para as redes sociais vais para o YouTube ler comentários e percebes o que é que as pessoas pensam ou opinam ou perguntam quais são as dúvidas que elas têm e portanto isso é uma fonte de informação valiosa que é impossível um profissional ou seja eu quase que não consigo perceber como é que tu podes fazer comunicação no digital se não usares essas ferramentas porque essas ferramentas ajudam-te muito ou seja é mesmo em questão facilitam-te imensa vida e tornam-te muito mais ou seja consegues atingir resultados muito mais rapidamente a partir do momento em que tens acesso a essa informação e para além disso quando publicas também tens acesso às estatísticas para tu perceberes espera há uma diferença entre aquilo que eu acho que as pessoas querem e aquilo que na realidade as pessoas querem ou valorizam e nós também temos que olhar para esses dados estatísticos e poder ter esses dados em tempo real ser uma informação muito valiosa agora quando tu falas de há várias plataformas vamos ficar por exemplo aqui no chat GPT que é a plataforma que eu conheço melhor para mim é uma ferramenta extraordinária porque repara tu podes utilizar aquilo de várias formas também para te ajudar a pensar imagina que tu queres identificar também imagina tens um artigo e queres ter 10 sugestões de título ou 15 sugestões ou 50 sugestões de título ele vai dando e és tu que depois vais escolhendo e selecionando aqui a informação o que tu dizes que é nós temos que ter os comandos para saber para retirarmos o melhor destas plataformas nós temos que saber ocupar estas plataformas e isso implica ter conhecimento uma falda não é qualquer pessoa que chegue lá e faz a descrição do que é que é o seu perfil cliente ideal e no tom de voz se não souber de antemão como é que chega essa informação então para mim é uma ferramenta valiosa também para eu retirar informação ideias também para eu poder trabalhar a informação e depois o que é que acontece a maior parte da informação que vem do chat GPT no meu caso o que eu noto é que vem mais em português do Brasil do que propriamente em português de Portugal e portanto eu preciso adaptar essa informação depois eu utilizo muitos adjetivos muitas vezes aquilo é muito generalista então o que é que acontece eu trabalho com essas ferramentas na base diária mas eu tenho que depois adaptar essa informação e muitas vezes também adaptar quando estavas a falar desse eu é utilizando a partir do momento em que eu faço uma pesquisa desse eu agora para as pessoas perceberem que se calhar quem nos está a ouvir não sabe o que é sequer é mais do que otimização aqui para os motores de busca então um exemplo muito simples se eu estou a escrever sobre ténis eu o que é que eu tenho que saber enquanto profissional é as pessoas pesquisam mais por ténis ou por sapatilhas aqui em português porque porque se eu notar que há uma maior volume de pesquisas por sapatilhas eu vou utilizar a palavra sapatilhas nos meus textos ou no meu título então eu estou a otimizar aqui o meu texto para ele ser encontrado com os motores de pesquisa ora quando eu faço esse trabalho adicional então eu quando retiro aquele texto do chat GPT primeiro eu vou ter que adaptar para português de Portugal se ele ainda vier em português do Brasil vou ter que perceber se ele está configurado com as palavras-chave otimizadas para ter maior possibilidade de ser encontrado depois aqui na internet estivermos a falar aqui de um artigo e depois para lhe dar aqui um toque mais humanizado porque eu quero conversar com a pessoa e quero também lá está ele tem que reunir ali também um bocadinho o tom de voz da marca não é? e é completamente diferente por exemplo a Zara não fala da mesma forma que o Vitão então nós temos também a identidade a personalidade ao tom de voz então aquele texto raramente utiliza aquilo faz copy paste ele tem que ser trabalhado de acordo e filtrado de acordo exatamente com o tom de voz com a personalidade da marca com a identidade com a comunicação que nós queremos fazer passar então o que é que eu acho acho que ele é uma excelente ferramenta para qualquer personal de comunicação ou copywriter mas ele tem que ser sempre trabalhado raramente para mim eu não vejo aquilo como copy paste a não ser que seja só uma frase e eu achar que aquela frase é maravilhosa não é? mas normalmente tem que ser trabalhado e mais do que isso tem que ter o nosso filtro que é nós termos a capacidade de olhar e perceber este texto representa a minha marca este texto está alinhado com o meu público-alvo com aquela pessoa que eu estou a comunicar será que essa pessoa qual é o nível de conhecimento e de experiência dessa pessoa porque se eu for dar um texto sobre SEO e a pessoa nem sequer saber o que é SEO é verdade ter um texto para iniciantes e isso não é não é o chat GPT que vai saber não é? claro para isso tens que ser tu a dar esses comandos ao chat GPT para ele depois devolver a melhor resposta isto é a minha não é a mesma que a minha mas ouvimos tanto a falar que vai tirar empregos que vai isto que vai aquilo e ontem dia uma amiga diz que a filha uma conhecida ah não preciso mais de pensar e eu disse não ela precisa pensar mais ainda foi a minha resposta ela está enganada porque era antigamente nós fazíamos as cábulas e não usávamos eu no meu caso nunca usei mas eu fazia portanto eu estava duplamente a estudar exatamente eu estava duplamente a estudar mas depois acabava por não usar portanto os chat GPT nós temos que saber o que é que estamos a fazer o chat GPT o Gemini e agora este está aí que permite dar de falar mas é pago não há versão gratuita é muito é muito limite muito só dá para 5 artigos óbvio é muito é para te obrigar a pagar 11 anos acho eu concordo com isso são ferramentas que vieram para nos ajudar a poupar tempo a chegar a dados mais precisos como é que eu sei quantas pessoas é que estão a pesquisar para aquele tema eu preciso de uma ferramenta dessas para chegar a essa informação ou imagina tu podes eu neste caso eu já escrevia antes da internet portanto eu sei fazer um trabalho da Ásia não é agora o que é que essa ferramenta te vem ajudar a poupar tempo a dar-te mais gestões ou seja tu tu vais conseguir rentabilizar rentabilizar o teu tempo enquanto pressionar rentabilizas o teu tempo e depois é também ter o filtro de perceber se tu não consegues fazer melhor do que o chat de GPT alguma coisa está muito errada contigo se fores pressionado é verdade e voltando aqui um bocadinho atrás que tu disseste que a inteligência artificial já existe há tanto tempo é verdade se fomos pensar na Alexa na Siri e noutras que já está aí e que nós perguntávamos eu respondia é verdade está aí já há muitas décadas agora é que se lembraram está aí a fazer uma moça não escreveu eu acho que esta revolução é que leva as pessoas um bocado a questionar porque antes era só para encontrar as palavras-chave e saber o que é que as pessoas estavam a pesquisa as perguntas e tudo mais e este como escreve por ti as pessoas partam do princípio que se a máquina escreve por ti tu deixas de ter que saber escrever a questão é que não é bem assim porque tu tens sempre que adaptar humanizar o texto tornar-o mais emotivo porque até o momento atenção eu não sei como é que vai evoluir a inteligência artificial porque a inteligência artificial é evoluir muito rapidamente portanto eu não sei o que é que é o dia de como é que vamos estar daqui a um ano ou dois neste momento há data do que eu conheço do meu conhecimento é que ainda não tem essa capacidade de escrever ainda com criatividade com base emocional aquilo ainda é uma escrita muito mastigada e muito generalista até ele vai sempre precisar aqui de intervenção humana mas é há data dois eu não consigo perceber o que é que vai passar o Gemini a mim eu já experimentei os dois acho que o Gemini é mais humano a escrever que o Estado-GPT nunca experimentei nunca experimentei porque vai sentir ali uma diferença de vida ou ia dizer qualquer coisa vejo era de acordo aqui com os problemas ah já sei já sei o que ia dizer se as pessoas se assustam com a inteligência artificial eu acho que o que tem que se assustar é com o Google da Analytics e aquilo que nós sabemos de tudo o que fazem na internet aí sim é que tem que se assustar da informação que a internet tira cada um de nós só portarmos aqui como eu dizia aos meus alunos a partir do momento que o Android surgiu não é a Apple toda a gente tem uma ideia mas o Android surgiu que diz o Gmail o Google não o Gmail é uma conta vários serviços e trouxe a a nós deixem-me ver deixem-me explicar passamos a ter a internet sempre ligada os serviços estão sempre todos ligados e passamos a ter essa usabilidade para o computador passou a estar tudo ligado então tudo o que fazemos na internet o Google absorve e analisa quem está a trabalhar com o Google Analytics aí sim é que é de assustar e nos benzemos às vezes do que encontramos por lá não é um chat CPT que vai à net pescar informação que já existe mas aliás os algoritmos também são inteligência artificial porque eles com base nas tuas preferências atuais eles vão-te mostrar conteúdos que tu achas que estão de acordo com as tuas preferências portanto os algoritmos também já existem há alguns anos e portanto são inteligência artificial também não é e não é de repente nós pensamos então é de repente estou a ver isto olha andei aqui ainda ontem vi aqui um site e de repente começo só a ver aqui publicações nas redes sociais sobre este assunto lá está isto é inteligência artificial com base nos teus comportamentos perceber quais são as tuas preferências e os teus interesses por isso é que eu digo o TikTok quem criou quem está de trás do TikTok falando nesta rede social que eu já não me carinho os algoritmos os algoritmos são muito mais inteligentes que os outros porque tu mudas de pesquisa ali em segundos e ele sabe imediatamente o que tu queres enquanto que os outros ainda demoram um bocadinho e eu digo eu já não quero ver isto estás a mostrar porquê e o TikTok não é muito rápido e talvez por isso é que esteja a criar a confusão que está aí nos países pela facilidade que tu mudas a tua opinião agora quero ver isto vais a pesquisar e passas a dizer só o quê? agora não quer ver mais isto agora quer ver quinzinhos e ele toca toca quinzinhos agora é tão rápido acho que ainda consegue quase tão rápido como o teu pensamento o Instagram não é assim nem o Facebook nem o LinkedIn mas pronto esta é aqui a minha opinião do utilizador olha Rita um prazer enorme estar aqui a ter esta conversa contigo ficava eternamente a falar porque acho que és uma profissional tão cheia que traz ao nosso país e aqui à área do marketing muito conhecimento e desejo-te um sucesso em continuação de uma carreira brilhante em Itália por favor Obrigada obrigada a Bapalda também aqui para este convite tu és a mulher aqui dos projetos não é? e é ótimo poder estar aqui contigo também poder partilhar aqui neste caso é um bocadinho a minha visão espero que a minha visão de alguma forma possa contribuir aqui também no teu caso de complementar já os temas que tu trazes aqui também para as tuas comunidades porque tu és uma mulher também que gosta de fomentar comunidades aliás também já tivemos essa conversa que um criador de conteúdos não é necessariamente um gestor aqui de comunidades e que o valor está na comunidade não é nos conteúdos porque há muitos conseguires ter uma comunidade envolvida é que realmente é o grande desafio e eu acho que esse é o teu grande mérito é tu realmente investires aqui na criação de comunidades muito obrigada um beijinho grande obrigada e continuamos aqui no online e foi o podcast hoje no online podcast hoje com a Rita Carvalho muitos insights a Rita passou espero que tenham gostado aqui é o próximo dia 15 um novo convidado nós temos e sempre três perguntas que fazem pensar eu sou Máquias Borralho aqui é o host deste podcast e se quiser ser convidado é só mandar uma mensagem e vem aqui falar comigo durante um bocadinho de tempo beijinhos grandes continuamos aqui pelo online e lembro-me que esta live não tenho mania de dizer live mas não este podcast é patrocinado pelo StreamYard tem o link aqui em baixo e junta-te aqui a esta comunidade fantástica bye bye